Olá, meus ativos, meus ativos, tudo bem com vocês? Eu sou Monique, e hoje eu não tô aqui mais pra um vídeo, né? Mas, tá. Se esse vídeo sair, ótimo. Se não sair, me siga já no Instagram, no TikTok e se inscreveu no canal. Porque eu tenho um problema com a minha câmera, eu vou ver se consigo arrumar, mas eu tô aqui toda produzida, só com coisa de lésbica, porque eu acabei de gravar um vídeo, só que a minha câmera do celular não captou. Então, não vai ter vídeo, então eu vou ver o que eu faço. Se der, eu vou gravando as boas, tá? Se não, vai lá no meu Instagram que eu vou mostrar lá se vai dar pra eu continuar ou vai ter que parar. Então, gente, eu fiz um vídeo de só usando produtos pra fazer maquiagem, produtos milais, e ficou bem legal, só que a minha câmera não capturou e eu tô aqui toda pronta. Fiz sardinha, fiz o blush também com essa pele aqui, de roxo, mas ficou usando bem milais. Eu gravei o que eu fiz pra escolher as cores, mas foi isso, então, super beijo. Se esse vídeo sair, amém. Se não sai também, tudo bem. Tchau, tchau.